Hoje eu vou te ensinar como fazer um creme de manga rico em proteína e ainda é termogênico. Pegue uma manga bem madura e descasque. É importante que ela esteja bem madura, pois não vamos utilizar açúcar nem adoçante nessa receita. Pegue 100 gramas de tofu e esprema com as mãos para retirar o excesso de soro. O tofu é um queijo feito à base de soja riquíssimo em proteína. Se você não tiver tofu na sua cidade, você pode substituir por um iogurte ou a ricota. Coloque o tofu no processador. Adicione a manga descascada. 2 colheres de café de matcha, que é o chá verde em pó concentrado. E bata no processador até ficar um creme bem homogêneo. Se você não tiver o processador, você pode bater essa mistura com um mixer. Transfira todo o creme para uma tigela. Para a cobertura, você pode utilizar o que você quiser e o que tiver na sua casa. Eu adicionei 1 colher de sobremesa de chia, 2 colheres de sopa de fruta desidratada. Eu estou utilizando a cranberry. 1 colher de sopa de leite de coco ou coco ralado. E 1 colher de sobremesa de nibs de cacau ou chocolate 70% picado. Este creme é uma excelente opção como um café da manhã, lanche da tarde e até mesmo de pré-treino. E é isso! A tua receita está pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! 3 vídeos novos por semana para vocês! Obrigada por assistir e até a próxima!